Oi, meus amores, eu fiz uma compilação aqui de todas as minhas paródias do Big Brother que bateram mais de um milhão de visualizações lá no app vizinho. E se você me seguiu naquela época, eu tenho certeza que você vai conhecer a última porque foi a mais popular de todas. Então assista a Tavana pra me dar uma ajudada, canta comigo. E se você quiser ver esses vídeos individualmente, eles estão lá no meu short, que são aqueles vídeos curtos, eu vou deixar a playlist de BBB21 aqui em cima pra você clicar e poder ver a hora que você quiser os vídeos todos que estão lá. Todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. E beijo, obrigada a vocês. Projeta sem falsidade, Carol sem ter maldade, essa daí eu pago pra ver Gil botando pressão, Lucas volta do paredão, aí sim começa o BBB Juliette tá sem amigo, mas o Brasil inteiro tá contigo Posso cantar essa canção, contei de coração, mas a Lumena disse que não Nego se achava o bonzão, mas saiu com rejeição, agora sim começou o BBB. A Sara é bem sensata, a Carol é uma chata, quem nunca vai vencer é você. Calma, calma o seu coração, a gente tá vendo a perseguição. Ela ia dizer que não mesmo. Ah, tá bom, votou no ato por causa da Ju então Por que tá falando mal dela por aí? Você e a planta da Thais Olha elas, todas se rechando Parece que tão na escola Não falou na cara, mas por trás é toda hora Vão colar na Ju quando chegarem aqui fora Ai que ranço, será que elas acham que a gente não vê nada? Como podem ser tão falsas? Me falam, ai você só falou da Juliette, então agora eu vou falar de todo mundo O Caio é um chato, o Rodolfo é um sapo Não aguento mais esse BBB Pra mim Thais ainda é planta e fio Que não se manca esse elenco, tá difícil de ver Camijoando no meu coração O Arthur só falta ir pro paredão Vi tube até que tomou banho Ju ainda passa o pano Ju é vencedora desse ano E não adianta reclamar O nome dela é Juliette, nordestina arretada Sei que fala o que pensa e não tem medo de ninguém É orgulho do nordeste e do Brasil inteiro também Agora que te conhecem começaram a te amar Mas eu não vou me esquecer do que te fizeram passar Ô Juliette, continue assim Não abaixa a cabeça que o prêmio é seu no fim